Quero saber se você pode enxergar, tem dois futuros esperando no ar Hoje eu tenho o prazer de conversar com uma dupla de sucesso, Jorge Henrique e Rodrigo E é com eles agora que a gente vai saber um pouco da história, como é que surgiu esse casamento na música, enfim E falar do sucesso que também eles estão fazendo Prazer falar com vocês pela primeira vez, que bom, falo com Jorge Henrique Prazer falar com você, prazer falar com as galera que está aí com a gente E é que nem você falou, é um casamento mesmo, mas lá no Goiás a gente brinca que é um casamento sem a parte boa, né Só tem a convivência e de vez em quando a discussão de relacionamento ali, mas logo em acerta, né meu irmão Ok, agora eu vou falar com o Rodrigo, prazer falar contigo Rodrigo Prazer é nosso, prazer é todo mundo que está assistindo o programa Bom demais com o visual desse, né, a gente está muito feliz Você viu que cenário? Pois é, cenário bonito demais, a gente quase não gosta, meu irmão adora Rio também, a gente gosta É muito bom estar aqui, obrigado por estar, pra gente estar aqui no programa fazendo parte dessa história também com você Bom, eu falei essa questão do casamento, porque nem todos os irmãos fazem dupla E que dá sucesso, como de vocês também, né, que dá muito certo como vocês, é claro É verdade, a gente admira muito duplas que não são de irmãos, porque, rapaz, tem hora que você dá uma estressada com o caboclo, né E quem não é irmão, geralmente não tem que ficar olhando muito pra cara do outro Mas nós, assim, a gente faz shows e de vez em quando a gente briga atrás da cortina ali, mas já fica bom de novo, porque tem que cantar pra galera E essa é a relação de dupla de irmãos, né, a gente sempre vai estar junto, esteja de bem, esteja de mal E eu acho isso muito importante, porque dá uma ligação muito forte pra dupla Ok, Rodrigo, há quanto tempo vocês estão na estrada? Olha, assim, deve ter mais de 12 anos quase, né, meu irmão? Porque a gente vem daquela escola de barzinhos, fizemos todo aquele trabalho que é importante, que dá muito ensinamento pra gente Então, mas no escritório lançado no Brasil, a nível de Brasil, na World Show, a gente tá... tem 3 anos, eu acho, que fez, mais ou menos Então, acho que tem um tempinho que a gente tá na luta e, graças a Deus, Deus tá abençoando a nossa carreira Quem surgiu primeiro, o intérprete ou o compositor, no caso de vocês, hein? Rapaz, foi mais ou menos tudo junto ali, né, caminhou junto Eu gosto de escrever de vez em quando, eu escrevo umas musiquinhas, a gente gosta de compor pro nosso disco De vez em quando sai alguma música assim e a galera gosta Eu acho uma honra você poder escrever pra outros artistas, apesar da gente só ter tido a oportunidade de passar uma música só E eu acho que foi muito bem passada, a gente nem ficou pro Jorge Matheus, então a gente ficou muito feliz Mas veio logo junto com as composições, já veio a interpretação, já veio a vontade de cantar e de gravar Eu fiz uma dupla um pouquinho mais cedo, antes de começar a cantar com meu irmão Mas logo a gente trilhou o caminho diferente e aí eu encontrei na minha casa o meu parceiro pra vida inteira Meu companheiro de cantoria, né? Ok, bom, e Rodrigo, essa questão do sucesso, demorou chegar? Acho que tudo é uma escada, né? A gente, não é que o sucesso chegou A gente tá colhendo aos poucos o que a gente tem plantado há um bom tempo Eu falo isso porque agora vocês estão se ouvindo mais no rádio, né? Enfim, né? Com certeza, eu acho que esse ano, de janeiro pra cá, foi um ano que deu um crescimento muito bom pra gente Mas é igual a gente conversa, não é que esse ano foi ótimo, é que a gente tá colhendo o que a gente tá plantando É porque o nosso estilo musical, de músicas, de letras mais bacanas, de letras falando de amor, mais romântico É um estilo que esse ano tá voltando, então as pessoas estão começando a dar mais valor E acaba que a gente tá ali, o Jorge Henrique e o Rodrigo, é aquele estilo Então tem aparecido mais e a busca por shows tem aumentado, nossas músicas na rádio, pedidos Então assim, a gente só tem a agradecer o pessoal, o público e a Deus Mas eu acho que é o que a gente tá colhendo, o que a gente tem plantado Demora um pouco, mas agora tá começando a colher Vai lá em casa hoje, deve o mais comigo Como é que surgiu, por exemplo, o interesse do Bruno e Marrone, do Jorge Matheus O Jorge Matheus, até você já falou que foi a questão de uma letra que você passou Isso, isso Mas foi a questão de ver em vocês como um talento, né? Bom, a gente fica muito feliz, a gente teve um reconhecimento Antes de sermos lançados, antes da gente ser lançado no país inteiro A gente foi apresentado, o escritório apresentou a gente pra cada artista E foi uma felicidade conhecer essa galera aí que a gente tanto ouvia Tanto ouve, somos fãs, inclusive de Jorge Matheus e de tantas outras duplas Então a gente foi apresentado a cada um e meio que o escritório tava assim Mostrando a dupla que eles estavam pegando Então a aprovação das outras pessoas era muito importante e é muito importante pra gente Então a gente fica feliz que outros artistas vejam a gente com bons olhos, né? E pra isso a gente trabalha tanto, pra isso a gente tem esse cuidado com o repertório Como meu irmão falou, com a melodia, com a letra das músicas E a gente tem fãs maravilhosos que tão cada dia mais torcendo pela dupla Torcendo pelas músicas e agradando, a gente tá agradando Então a gente tá muito feliz, rapaz Bom, o papo tá muito bom e vai ficar melhor ainda Porque eu quero agora ouvi-los, pelo menos um trechinho E a gente vai chegar um pouquinho pra frente porque daqui a pouco a gente vai cair no rio Daqui a pouco nós estamos dentro d'água, né? Vamos então ouvir uma letra, uma música de vocês, uma melodia, então? Vamos fazer uma música que bateu na rádio aí, bom demais da conta Nossa última música de trabalho que foi muito bem recebida pelo Brasil E a gente gravou inclusive com o Bruno Marrone E tá tocando ainda muito na rádio Com certeza, vamos assim, Odino, Nunca Mais Sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você Nunca mais sabe quando eu vou sofrer? Nunca mais sabe quando vai me ver? Nunca mais Nunca mais Que bom, eu estou conversando com Jorge Henrique e Rodrigo Já são sucessos, é promessa de mais sucesso ainda Agora a gente continua conversando, mas eu pergunto O DVD Quando sairá o DVD? Já tem um trabalho que tá bombando no YouTube Tem vários acessos, enfim Mas é o trabalho mesmo que vai levar pra casa O show do Jorge Henrique e Rodrigo Que é um presente pro fã Quando sairá e onde será gravado também? Coisa boa se eu perguntar isso Rapaz, um DVD eu acho que não teria outro lugar pra gente gravar Se não Goiânia Que é a cidade você é? É a nossa cidade, foi ali que a gente nasceu Foi ali que a nossa música nasceu E a galera eu acho que espera isso também, né? Eu acho que é justo com os fãs Foi a primeira cidade que abraçou a gente Dali a gente partiu pra esse mundão Então a gente tem sim planos de um DVD Um DVD muito bonito A gente espera fazer um trabalho maravilhoso O que tá acontecendo agora é que a gente tá selecionando as músicas Como a gente sempre faz antes de lançar A gente pensa ali, faz reuniões Essa tá boa, essa vocês gostam, todo mundo gosta Ah, se um não gostou já fica meio ali de lado Vamos partir pra uma melhor E a gente tá fazendo esse trabalho pro público Ok E você, Rodrigo, como é que você trata Com o assédio das fãs? Por exemplo, você é loiro É talentoso, é forte, né? E eu gostaria que você falasse dessa questão Do assédio E também como é que você cuida aí Da sua saúde, dá tempo pra malhar? Fala pra gente Ah, eu acho que Eu e meu irmão, a gente Essa parte de tratar fã Eu não sei os outros Mas a gente sempre recebe todos os fãs Todos, sem exceção Se tiver mil pessoas Depois do show pra atender A gente atende todos Tira foto com todo mundo A gente já ficou assim horas depois do show No camarim Pra esperar pra vir um por um Bate foto, bate foto Então a gente atende Procura atender todos os nossos fãs Sem exceção É até uma dica Quem for no nosso show Pode ter certeza Acabou o show Não preocupa com tirar foto Vai lá pro camarim Depois que você vai tirar foto Então assim Eu acho que assédio tem Mas Geralmente as fãs São respeitosas Mas acontece também Acontece coisas engraçadas Que faz parte também A gente ri também A gente tem a equipe também preparada Todo mundo com educação E com animação também Então acaba que vira tudo Alegria Então todo mundo leva na esportiva Tudo Essa parte de cuidar A gente faz o que pode Porque não é fácil Porque estrada Você come hora errada Come o que der Às vezes é o restaurante que tem Às vezes tem só arroz e feijão E carne Tem que comer o que der pra comer E a hora que tiver Mas a gente procura Igual hoje Eu falei pro Leandro Produtor nosso Vamos ver se tem uma academia ali Se tiver aberto Depois daqui Eu vou ver se eu passo lá A gente faz o que pode Mas Não sei Vai dando um jeito E você Jorge Rapaz Eu minha academia é aqui Pescaria É o mais perto que eu chego De uma malhação Não Quando a gente tá muito fora do padrão Do físico Quando a gente dá uma confinada Começa a comer demais Aí fica meio Meio largo Aí a gente resolve Dar uma Dar uma andadinha Uma corrida Assim só pra dar uma emagrecida Porque tem cuidado visual Se a mulherada não quiser a gente Nós não temos mais serviço Mas eu gosto mesmo A atividade que eu gosto No tempo que eu tenho É pescar Quando eu não tô com a minha esposa Eu tô pescando Eu tô viajando Quando eu tô com ela Eu tô pescando também Quando ela não tá De todo jeito que eu arrumava Pescar Dá Dá certo E o convívio de vocês Com os famosos também Como eu disse Jorge Matheus Bruno Marrone Como é que é esse convívio É de farra mesmo É de amizade Conta pra gente A gente tem uma convivência boa Com todo mundo Apesar de De graças a Deus Quando Cada vez que a sua carreira Vai crescendo Os encontros vão sendo mais difíceis Porque é cada um pra um lado Muita viagem É mesmo tempo Eu e meu irmão Faz tempo que a gente Vai em casa Chega em casa Uma, duas vezes na semana É o tempo de você ficar Com sua mulher Com sua família Você fica lá um pouco Depois estrada de novo Então não tem muita Hoje é meio complicado Você ter aqueles encontros Mas Geralmente tem em shows A gente vai pra uma cidade Que o Jorge Matheus tá Às vezes tem um show Que ele vai tá O Bruno a gente encontra bastante Porque às vezes é do mesmo escritório Então muito contratante compra Bruno e Marrone Jorge Henrique Rodrigo Então a gente encontra mais Assim, é só amizade Só felicidade Quando encontra A farra é boa demais Não tem imprensa Mas é difícil encontrar Mas quando encontra É só diversão Bom, recentemente Nós perdemos aí O baixista Da dupla Marcos e Belut O Rafa O Rafa Na questão de vocês Como é que é Você termina o show Vocês ficam no hotel Vai no outro dia Ou pega a estrada Tem dois motoristas Como é que é Não, a logística de shows Rapaz Ela é o seguinte Geralmente Se as cidades Não forem muito longe Você consegue sair Um pouquinho mais tarde Mas Geralmente Acaba o show Já todo mundo Entra pro ônibus E vai Mas a questão Acho que nem é muito essa Porque os ônibus Tem dois motoristas Às vezes A maioria dos ônibus Acredito que Todos os ônibus De banda de músicos Tenham mais de um motorista Porque eles se revezam Um descanso O outro pega Só que Está muito perigoso Andar nessas estradas Do Brasil Eu acho Um desleixo muito grande O que o pessoal Faz com as nossas estradas Eu acho Uma falta de cuidado Tem estradas Que são muito boas Você paga por isso Eu acho Então Já que é assim Se você tem que pagar Para ter uma coisa boa Põe logo para todo mundo Pagar Põe a estrada boa Em todo lugar Entendeu E alguns motoristas Também são muito irresponsáveis Entendeu O pessoal corre Está com um ônibus Está com 20 e tantas pessoas Estão correndo Está botando a vida dele E a vida dos outros Em perigo Má sinalização Rapaz Se for falar Vai ficar o dia inteiro É perigoso É Deus que olha Não tem jeito A gente na estrada A gente tem que pegar Estrada de madrugada Sim Hoje mesmo Acabar o show A gente vai de madrugada Para outra cidade Porque é longe É Deus e longe Responsabilidade Os motoristas Têm que saber Que eles têm que dormir Eles não vão para o show Geralmente Eles têm que descansar No hotel Depois está acordado Porque falha humana É o que mais acontece O cara dorme ali Um pouquinho O que pode acontecer E o ônibus Acontece uma dessas Então É Deus e responsabilidade A pessoa tem que saber O que ela está fazendo É importante Vamos pôr então Alegria Na nossa entrevista Vamos ouvir mais Um pouquinho de Jorge Henrique Rodrigo Mais uma música Vamos ouvir mais uma Então mano O que a gente vai fazer aqui Vamos dar uma bagunçada Vamos dar uma animada Aqui Bixeira Está tudo bagunçado Melhor tomar cuidado Não quero te perder E chega Pois já passou da hora A hora é agora Pra gente se entender Nós precisamos conversar Encontrar a direção Por as coisas no lugar E sair da contramão Vai senhora Está bagunçado Está tudo bagunçado Só você que não vê O seu amor está todo errado É Está bagunçado Está tudo bagunçado Vou ter que desenhar Que eu te quero do meu lado Está bagunçado Muito bom Muito bom Jorge Henrique Rodrigo Mas a gente não pode esquecer O rumo que esse país Está tomando Entendeu Eu sou um cara Meio cético Com o rumo que o país Está tomando E O povo esquece muito rápido Entendeu Qualquer festinha O povo está esquecendo Das coisas Eu não acredito muito Nesse negócio De que Vamos resolver na urna Porque na hora Você não lembrou Nem quanto o trem está recente Não é lá na hora Que vai lembrar Então o que a gente tem que aproveitar Além de torcer pelo Brasil É aproveitar a visibilidade Que o país está tendo Internacionalmente E fazer As reivindicações Políticas Que a gente precisa fazer Entendeu Eu não sou de partido nenhum Não sou filiado a partido nenhum Mas eu acho que A gente está precisando Ver um pouquinho Da política desse país Ok Rodrigo Agora para o pessoal Que está em casa Agora vendo a gente Endereço Nas redes sociais Para o pessoal Ver Interagir mais com vocês Bom Nosso site Tem uns espaços Específicos Para todo mundo Tem para a galera Os vídeos Nossas fotos Nossos lançamentos Clipes E tem o espaço De contratante Também para quem quiser Está levando nosso show Para a cidade Então assim georgehenrique E rodrigo .com.br George com G Galera georgehenrique rodrigo .com.br Lá você encontra tudo Mas você joga georgehenrique rodrigo Também no facebook A nossa página Curte lá Que também tem tudo Todas as novidades Lá também você pode Entrar em contato Lá você vai estar Vendo nossos vídeos No youtube Os clipes Todos Também tem canal Jogou Jorge Henrique Rodrigo Em qualquer um desses lugares Você vai achar a gente No youtube No facebook É no google Joga lá Você acha tudo Também Não tem erro não Os contratantes A galera que quiser Levar o nosso show Para a cidade também Vou deixar o telefone aqui Mas se alguém Não lembrar Não memorizar É só acessar As páginas que tem É o 011 5054 7777 Então é só ligar Em São Paulo Você vai falar com o Rodrigo Ou com o Roberto E eles vão te atender muito bem E a gente vai lá para a sua cidade Fazer um show para a galera Né rapaz Ok Bom Eu tive o prazer de conversar Com a dupla Jorge Henrique e Rodrigo Eu deixo aqui as considerações Do Rodrigo Foi muito bom ter falado com você Sabido um pouquinho da história Que já é de sucesso de vocês E que vocês continuem fazendo Muito mais sucesso Obrigado Obrigado a todo mundo Que está assistindo a gente Obrigado por dar a oportunidade De mostrar mais um pouco Do nosso trabalho Da nossa história Para essa galera Que às vezes ainda não conhece E foi um prazer Participar aqui com você Espero ter mais oportunidades Eu tenho certeza Ok Valeu muito a pena Obrigado a você Obrigado pela companhia aqui Foi bom demais estar com vocês Nesse tempinho que a gente tem aqui E como meu irmão falou A gente está muito feliz Obrigado pela confiança No nosso trabalho A gente pode mostrar um pouquinho Ficar mais próximo do público Então a galera pode acompanhar Você pode ficar ligado Em Jorge Henrique Rodrigo Ficar ligado aqui na TV Que de vez em quando Nós estamos batendo por aí Né moçada Bom demais Valeu Então para fechar essa entrevista Com chave de ouro Como nós abrimos Vamos ouvi-los Essa aqui é a nossa música De trabalho atual Que está no Brasil inteiro Vamos fazer um pedacinho dela Para essa galera Vamos lá Bora E a distância que separa a gente É menor O que a gente sente é maior Nossa chama não vai apagar Você pode até rodar o mundo Mergulhar nos lugares mais fundos E vai ver que ao meu lado É que é o seu lugar Obrigado Obrigado Oi galera Aqui é o Jorge Henrique Aqui é o Rodrigo E nós também estamos Com o nosso amigo José Nildo Aqui no Sábado da Gente Curte aí Quero saber se você pode enxergar Tem dois futuros esperando no ar